Música Hoje Jesus alerta para as perseguições que os apóstolos vão enfrentar Sereis levados aos tribunais, sereis açoitados por minha causa Mas não fiqueis preocupados com o que falar O Espírito Santo falará através de vós Como viver este evangelho no dia de hoje? Talvez você esteja passando por alguma perseguição por causa de Deus Sendo caçoado ou caçoada em rodinhas de conversa Jesus já previu isso Mas tome cuidado Pois você se torna perseguidor quando fala mal da igreja Quando compartilha mensagens falsas sobre padres e assim por diante Música Música